Música 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 Um clássico do cinema Família Buscapé Um dia nós teremos um carro Nossa Eu não vou dirigir Pode dirigir sozinho Pode dirigir sozinho Poxa e quente E lá vamos nós Música 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 É Alvã Vamos pro lado dos cavalos Pra correr, nós corre de volta Ou corre pra frente É assim que tem direitos autorais do terreno, mano E aí Vamos colocar o carro pra dentro Ponto, bicho Eu abro o portão, cara É foda, né boi Esse drip tá chave, diabo Eu gostei da sua residência, hein, pai Gostei, hein Tinha até umas cabeças de gado aí, véi No vlog do vlog? Vamos lá, vamos lá Rapaziada, pelozinho Bolocinho brabo Olha esse cenário aqui, filho, ó Sonic Alimentado, mano Dá pra correr agora, rapaziada Sem atrasar ninguém, né, filho? Eu vou correr muito, sério Eu vou correr muito, rapaziada, tá ligado? Até mesmo o bagulho mais escuro assim, ó, combinou Porque parece que ele tá, tipo, numa outra versão Isso, tá ligado? Achei chave Eles vão, né? Os bastidores O Michael Jackson não fez fit com esses mano assim, né? Não, mas fez, fez fit Mas ele ia fazer com os up-dork Pô, seria doido, mano Fez um com o Jafa Ele fez um com o Maguila O Michael Jackson fez um com o Maguila E ninguém sabe de nada Eu digo, Michael Jackson ainda tá vivo Correndo sem atrasar ninguém O cara falando que eu tinha que ter trazido um paninho pra ele sentar aqui Aí é foda Como eu esqueci isso, filho? Como eu pude esquecer, filho? E daí a gente vai gravar isso aqui, tá ligado? E a princípio é isso, mano Daí depois a gente vai mais pra lá e apontar pra aquele horizonte pra gravar essa Master aqui, ó Tem mesmo Que tem os pneus, tá? Tá vendo? É o bagulho do livro, mano Daí tipo, vai ser, a ideia é ficar as argolas, tá ligado? Tá ligado A gente tá começando as gravações do clipe do Alva, da Faixa Sonic E a gente vai pegar algumas referências do filme Sonic, o último que saiu E a ideia é que o Sonic, ele vive na natureza e ele precisa viajar pra outro mundo Porque seria um lugar mais seguro, ele não vai estar num lugar mais seguro E agora, no caso desse outro mundo, a gente vai entrar pra dentro da Faixa da Música A gente vai começar aqui na natureza e ele vai entrar através desse portal e vai começar a música A gente vai começar aqui os primeiros takes iniciais Muito igual Olha pra mim, o horizonte Ah, mas qualquer coisa que sai pra comprar, mas É importante, né? Música Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Música Vindo, tá vindo Música A gente foiene Olha lá e enchei o saco de vocês Olha lá, ó A gente não conseguiu gravar na ultima locação que a gente queria fazer do... do... Pra fazer a cena do bayzebol Mas Deus abençoa e deu certinho o horário pra gente gravar... Gratidão a filho Deu tudo certo, mano. Gratidão. Gratidão, gratidão máxima. Fezada, mano. Fezada. Já deu certo. Música Chegamos na última. Na última, hein? Deu sete, deu sete, deu sete. House e party, aquelas coisas e tal, mano. Só percebeu, mano. Aí, hoje promete, aí. Mete a fuma serra, mete a fuma serra. Mansão, a conta engordou. Hoje meu pai tá bonitão. Drip de negão, vira empresário. Para de aqui. Parceiro Colosso. Dududu. O que? Posterior. E aí, gringo. O cara é bravo. Queria deixar registrado aí que eu amo o Colossinho, certo? Que está por trás dessa câmera. Um beijo. E o Colossinho é uma bia. Ah, então eu não sou correspondido. Ixi, ixi. Quem é aquele ali? Ixi, ixi. Caralho, aqui ó. Câmera em primeira pessoa. E esse dinheiro todo aí, mano? É da gang? Obrigado. Só pra não cair, né? Ô Alva, eu falei pra você sacar mais, mano. É a melhor coisa. Ô, mano. Comprando tudo que a vida atirou. Ô, 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 ô. Comprando tudo que a vida atirou. Ô,poips pop. E eu lembro de todos que eu visei. ,ee. Eu lembro de todos que eu visei. Eu tô muito sau. Não, 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 não